Bate coração Aprende que sua missão Nessa vida é sofrer Pobre coração Dói no fundo do peito Dizendo que existe Mostrando que insiste em sofrer Em sofrer Chora e bate mais forte E às vezes mais manso Que eu mesmo não canso De me apaixonar Bata e se dê o direito De gostar de alguém Que eu dou um jeito de gostar também Sou seu companheiro Até no sofrer Mas vê se de vez em quando Em vez de chorar Você ri um pouco Que é pra compensar Toda essa tristeza Que é de nós dois Bate coração Aprende que sua missão Nessa vida é sofrer Pobre coração Dói no fundo do peito Dizendo que existe Mostrando que insiste em sofrer Em sofrer Em sofrer Chora e bate mais forte E às vezes mais manso E às vezes mais manso Que eu mesmo não canso De me apaixonar Mata e se dê o direito De gostar de alguém Que eu dou um jeito De gostar também Sou seu companheiro Até no sofrer Sofrer Mas vê se de vez em quando Em vez de chorar Você ri um pouco Que é pra compensar Toda essa tristeza Que é de nós dois Que é de nós dois